Olá, remadores! E aí, você gosta de ser comandado? Difícil, né? Mas não é exatamente sobre esse tipo de comando que eu estou falando. O vídeo de hoje vai ser sobre comandos que nós devemos dar dentro da canoa para evitar situações de falha na comunicação, né? E para evitar situações de perigo no mar, quando a gente estiver lidando com outras embarcações ou com os obstáculos que são sinalizados ali, né? Pelas regras náuticas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lilia Godoy, sou formada em Educação Física, com pós-graduação em treinamento, já estou há 11 anos. E há 3 anos atrás, eu fiz um vídeo aqui para o canal, que eu vou colocar aí, provavelmente aqui no canto superior, para vocês reverem esse vídeo. Eu fiz um vídeo falando da importância dos remadores fazerem curso de arraio amador. Algumas pessoas estranharam, ah, mas a nossa embarcação não é motor. E eu falava, tá, tudo bem, a nossa embarcação não é, mas a gente convive com elas o tempo todo, né? E a gente lida com os obstáculos náuticos, né? E com as sinalizações. E muitas vezes, por exemplo, a gente gosta de fazer uma, contornar determinada boia para o nosso treino. E às vezes aquela boia está sinalizando um obstáculo, ainda sinaliza se está a norte, a sul, enfim, né? Para que lado aquele obstáculo está? E se a gente não conhece, a gente não sabe, a gente vai passando ali. E às vezes pode até ter um acidente. E como isso tem vários outros exemplos de situações, por exemplo, situações de perigo, o tipo de apito que uma outra embarcação pode estar passando por alguma perda, a gente poderia ajudar, ou o contrário, a gente pode passar uma situação e se a gente souber a melhor forma de se comunicar, a gente vai conseguir ajuda mais rápido, né? Então tem todas essas questões que são muito importantes que a gente consiga uma boa comunicação, tanto dentro da canoa, né? Com os próprios remadores, quanto fora da canoa, com as outras embarcações, né? E com os outros esportes aí do meio náutico. No vídeo de hoje, né? No final do vídeo de hoje, a gente vai ser capaz de estipular uma comunicação, principalmente, dentro da canoa, né? Para que não seja... Por exemplo, o voga, muitas vezes, ele tem que dar um comando para o leme, porque ele está vendo um obstáculo que o leme não está vendo. Só que se isso não for padronizado, isso pode gerar problemas, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava numa competição e tinha uma canoa, a minha, a meu boreste, né? No meu lado direito. Ah, só uma ressalva. Uma coisa muito importante também é que no meio da canoa não é muito comum que se use esses termos náuticos, né? E é uma coisa também que a gente talvez possa começar a acostumar, né? Os alunos, para que a gente também uniformize a nossa comunicação com as outras embarcações náuticas. Mas também não é obrigado. Agora, se familiarizar também é interessante. Então, eu vou falar de alguns termos como bombordo, boreste, proa, polpa, né? Para já ir familiarizando. Quem não tem familiaridade com esse tipo de termo, quem já tem, está tudo certo, vai entender perfeitamente. Beleza? Então, a boreste, que é a minha direita, tinha uma canoa que não estava concorrendo com a gente, mas eu estava atenta para nos barrar, né? Com a minha proa, que é a frente da canoa, na popa deles, né? Que é a parte de trás. E começaram, né? A vogue contra a vogue a gritar direita, direita. E eu estava achando que ela estava falando, ah, tá, já vi, e fui jogando para a esquerda. Mas, na verdade, elas estavam pedindo para eu ir para a direita, porque tinha um obstáculo, que era uma pedra à minha esquerda, ou seja, no meu bombordo. E aí, depois de muito, né, delas falarem várias vezes, eu entendi, me dei conta, porque eu estava olhando também para a linha de chegada, que era mais no meio, assim, né? Entre a canoa, a que eu me referi, e a pedra, era a linha de chegada, que a gente estava bem pertinho da chegada. Então, eu estava ali, né, focada nisso, e não estava prestando muita atenção ao meu bombordo. E aí, é... Consegui sair daquela situação e tudo, e não esbarrou. Mas, tudo isso aconteceu porque a gente não padronizou uma comunicação. Enquanto ela estava falando direita, eu estava achando que ela estava falando para eu ir para a direita. E aí, na verdade, ela estava sinalizando que, né, tinha uma pedra que era um obstáculo à minha esquerda, e por isso eu tinha que ir para a direita. Então, seria mais fácil, por exemplo, se falasse pedra a 11 horas. Aí eu ia entender que tinha uma pedra ao meu bombordo, e que eu tinha que jogar para a floresta, que eu tinha que jogar para a minha direita. Então, é uma coisa muito simples, né, uma questão pequena de comunicação, que pode mudar toda uma história. Imagina, a gente ainda ia fazer uma outra largada, né, uma outra categoria, e se a gente, se aquilo, se a gente não tivesse conseguido reverter esse quadro, e tivesse batido a ama, né, na pedra, a gente poderia nem conseguir fazer outra prova, porque poderia danificar, entrar água na ama, e aí já era, né, a bateria seguinte. Então, é muito importante que a gente padronize essa comunicação, que os donos de clube deixem sempre isso claro com os lemes do clube, com os instrutores, com os alunos, e acostumem, né, reúnam, e acostumem a ter esse padrão na comunicação, né. E um outro exemplo também, que, mas assim, a gente também não precisa ser ao extremo, né, esse cuidado, porque... Porque, uma vez, é um outro exemplo, assim, pra gente finalizar esse vídeo, foi quando eu tava passando, é... um caminho tranquilo, bem aberto à minha frente, só que a direita, né, a bomborda, a boreste, e a minha esquerda, a bomborda, tinham alguns barcos, mas estavam longe, bem longe. Não tinha risco nenhum ali, né, eu tava passando no meio, e tranquilo. Obviamente, eu tava vendo, porque não tinha como não ver, porque, né, eu tava ali no meio, mas era bem afastado. E aí, o voga começou a sinalizar. É uma lancha que tava vindo lá embaixo, assim, bem longe, e os barcos que estavam lá no canto. E aí, eu fiquei meio sem saber, tipo, eu tava olhando e não tava vendo, assim, nenhum risco de colisão, e achando que tinha algum obstáculo ali que eu não estivesse vendo. E aí, aquilo ficou meio tenso, sabe? Então, aí eu falei, olha, quando não oferecer risco de colisão, risco, né, de algum problema que, né, de alguma situação, que vai gerar algum problema, algum tipo de insegurança pra qualquer um, não precisa sinalizar, porque ali não tinha como eu não ver, né? Eu tava passando entre os barcos ali, e não tinha como eu não ver. Os barcos estavam parados, ancorados, e uma lancha que tava passando muito lá pra baixo, que não ia chegar perto da gente ali, não tinha por que avisar, porque aí confunde mais, porque a gente fica procurando, não acha, e fica aquela tensão, né? Então, isso também não é necessário. Então, tudo isso é importante que seja conversado no dia a dia dos clubes, né? Porque a gente vai passando, vai convivendo ali, e muitas vezes essa comunicação aí fica uma falha, né? Enfim, por hoje é só o vídeo de hoje. Existem outros tipos de comando, que é o comando na hora de ensinar a técnica, né? Uma comunicação mais eficaz também, e clara, com relação ao ensino da técnica. Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Então, se você chegou aqui no canal agora, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, compartilha. E eu espero vocês no próximo vídeo, pra continuarmos falando de comandos na canoa e no nosso esporte. Que alvar! Espero vocês, vejo vocês no mar, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho